Olá, o apelido dela é Ternurinha. Nos anos 60, andava com o Rei e com o Tremendão. O arquivo Record de hoje vai falar sobre a musa da jovem guarda, Wanderleia. A garota de botas e minissaia que ajudou não apenas a divulgar um gênero musical, mas também ditou moda e comportamento. Agora, Senhor Jesus, agora, Senhor Jesus, eu quero saber Sem este amor o que vou fazer Por que, Senhor, te ouve me casar Porta de tristeza, sei que vou me preocupar Agora, Senhor Jesus, eu quero saber Ela estava no lugar certo, na hora certa, e foi a primeira a fazer sucesso. E é muito graciosa e realmente fez muito sucesso. Cabelos longos, saias curtas e um jeito único de dançar. Foi assim que o Brasil conheceu Wanderleia, Charlupe, Boeira e Salim, chamada apenas de Wanderleia. Mais tarde, de Ternurinha. Eu tinha um programa na Record, um programa que é dirigido pelo Carlos Manga, chamado Ternurinha e Tremendão. Tremendão e Erasmo Carlos. Eu e Tremendão e Erasmo, é. Então, nós fazíamos umas historinhas. Uma semana, o Erasmo era um delinquente, eu era uma assistência social. Outra semana, eu era uma gueixa. Então, uma historinha. E se isso for, eu deixava em guarda, separado. E eu acho que tudo inspirado na canção Ternura, que eu gravei uma vez, você falou. Então, é Ternura. E o Roberto começou a me chamar de... Ternurinha. Ternura. Não, Ternurinha eu fiquei depois. Depois, depois. Depois de velhinha, eu virei Ternurinha. Eu achei ótimo. Mineira, ela mudou-se para o Rio ainda na infância. Aos 10 anos, já participava de concursos de rádio. E aos 17, lançou seu primeiro LP. Foi nos corredores da gravadora CBS, que Vanderleia conheceu seus grandes amigos, Roberto e Erasmo. Com eles, ela viveu momentos inesquecíveis, com uma participação nesta entrevista diferente, que Roberto Carlos concedeu a Silvio Santos. A conversa vai rolando ao fundo, enquanto Roberto, Silvio e Vanderleia se divertem no estúdio da Record. Quem é bravo, quem é valente, é aquele que não toma conhecimento do perigo? Ou aquele que sente medo e enfrenta o medo? Bem, eu acho que o problema de coragem é um problema de vencer o medo. Eu acho que o indivíduo corajoso é apenas aquele que sente medo e vence o medo logo em seguida, ou ao mesmo tempo. O problema de não ver o perigo e desconhecer o perigo já não é um problema de coragem, é um problema de loucura. Eu considero o indivíduo corajoso aquele que vence o medo sabendo que o perigo existe, e não aquele que desconhece o perigo. Você acha que quem desconhece o perigo é irresponsável? É irresponsável. Mais corajoso é aquele que sabe que há perigo, que enfrenta o perigo. Sabe que há perigo, enfrenta sabendo que há perigo e vencendo o medo que não vem a me dizer que não sente intimamente, porque sente. Então, no caso, a coragem é um problema de vencer o medo. Você se sente corajoso? Eu me sinto corajoso. Normalmente, eu consigo vencer o medo. Eu nunca tive, assim, uma situação em que eu não vencesse o medo, ou pelo menos não dominasse o medo, não. Eu acho que isso é, de uma certa forma, ser corajoso. Agora, eu não sei se isso chega a ser o corajoso que muita gente interpreta, né? Você sabe que, de vez em quando, eu canto. Eu tenho vontade, eu tenho vontade, eu tenho vontade de fazer os bank plays como você faz. É mesmo, é? Mas, Roberto, se eu tivesse trancado sua profissão comigo, o que é que te custaria mais para fazer? Se eu tivesse de ser você, o que é que... É, você seria eu. O que é que te custaria mais para fazer? Enfrentar aquelas oito horas de programa, enfim, lidar com uma equipe de mais de trinta pessoas, o que é que você acha que não conseguiria fazer? Você, se eu tivesse de ser você, eu acho que o que eu não conseguiria mesmo, sabe, é usar terno, gravata e andar tão alinhado, assim. Você preferia usar essas camisas com as teclas do Capitão América? Entende, eu gosto de andar assim e eu acho que seria um pouco, assim, eu me sentiria um pouco preso dentro de uma roupa, assim, super alinhada, um colarinho super, super bem passado, como você usa. Você nunca andou de colarinho e gravata? Andei, rapaz, mas depois que eu me libertei dele. Daqui a alguns anos, daqui a uns cinco anos, quando você tiver a minha idade, porque eu estou com 23, você está com 28, mas... Vamos modificar. Mas daqui a alguns anos você não acha que vai ser obrigado a usar paletó e gravata? Não, acho que não. Acho que não, não, tenho certeza que não. Você com 45 anos de idade ou com 50 anos vai se sentir bem com essa camisa do Capitão América? Mas claro, rapaz. E o que é que o segundinho vai dizer para você? Vai usar uma outra mais doida ainda. Ele não vai poder dizer nada. Não, eu acho que esse problema de roupa é um problema muito pessoal. O indivíduo que se sente bem e gosta de usar um terno, gravata, andar super alinhado, eu acho que ele está certo também. Eu acho que ele só não deve, eu acho só errado o indivíduo que usa o terno e gravata, porque ele acha, ele se preocupa com o que os outros vão pensar. Agora, se ele se preocupa unicamente com o que ele pensa a respeito disso, eu acho que ele está certo. Mas eu não gosto muito de usar camisa esporte, porque aí eu fico meio barregudo, sabe? Fica meio barregudo, faz uma ginástica. É, vai dividir os apalitógenos que usam camisa esporte. Mas, de vez em quando, eu fico olhando para os galãs que trabalham comigo, eles aparecem com uns ternos muito puritos, muito modernos, muito perfeitos, mas ternos só ficariam bem neles. Não. E nem não, eu ficaria bem. O que é isso, Silvio? Nada disso. Em 65, Wanderleia, Erasmo e Roberto ganharam o programa Jovem Guarda na TV Record. A atração batizou o movimento que surgia no Brasil. Transmitido nas tardes de domingo, teve uma das maiores audiências da época e lançou diversos artistas. A atração estreou no dia 22 de agosto para tapar um buraco na programação. Os clubes de futebol tinham proibido a transmissão dos jogos pela TV, argumentando o que estava provocando o esvaziamento dos estádios. Mas a turma do Yeyeye foi muito bem-vinda. Ao mesmo tempo que a gente incomodava muito, ao mesmo tempo a gente agradava muito, porque teve uma garotada muito feliz, querendo tocar, querendo fazer coisas. Você falou que não queria Que eu saio de você Falou que nunca deixaria Passar um dia sem viver Mas esqueceu sua promessa Estou com raiva de você Agora não vou mais ficar Agora não vou mais ficar Quando você me sobecer Se eu chego a ser e eu vou dar Sem esperar mais por você E isso é sempre uma mentira Estou com raiva de você Um dia de virar papado Outro que tem que estudar Jantar na casa da titia Ou fazer média com papá Mas tonta eu não quero ser Sou com raiva de você Agora não vou mais ficar Como você me prometeu E meus parceiros eu vou dar Sem esperar mais por você Inventa sempre uma mentira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ao lado de Erasmo, Wanderleia ajudou a divulgar um novo tipo de música Que ainda tinha muito de bolero e samba-canção Mas com pitadas de rock'n'roll Rasga as minhas cartas, rasga as minhas cartas E não me procures mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Veste-me sozinho Porque assim eu me verei em paz Quero que sejas bem feliz Junto no seu novo aparelho O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Sozinho porque assim eu me verei em paz Quero que sejas bem feliz Junto no seu novo aparelho O retrato que eu te dei O retrato que eu te dei O programa Jovem Guarda ficou quatro anos no ar Enquanto durou o movimento O gênero musical que influenciou a juventude brasileira na década de 60 Não seria o mesmo sem o toque feminino de Silvinha, Martinha e Vanderleia A gente lançou muita moda Nós lançamos moda de roupas Usei minissaia Uma das primeiras pessoas Usando minissaia na televisão Fui eu com a Vanusa E a gente teve até vergonha de sair do camarim Porque era muito recente a moda Aí Depois Todos começaram a usar também Botinhas e tudo Então lançamos moda Jeito de falar Jeito de ser E tudo isso era coisa que nós fazíamos naturalmente e que ficou público Né? Asi Asi Boa noite Asi Boa noite Eu lhe devo a noite Oh, boa noite Meu bem Ho, 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 ho Eu sei que a minha paz A minha paz todinha Eu vou perder Ele é para mim O meu mundo E a razão O meu viver Se alguém Entre nós Aparece Ho, 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 ho Eu sei que a minha paz A minha paz todinha Eu vou perder Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho, ho O amor me diz assim, assim, boa noite Assim, boa noite Eu lutei boa noite, boa noite, meu bem Eu sei que a minha paz, a minha paz, tudinho vou perder Eu sei que a minha paz, a minha paz, tudinho vou perder No próximo bloco, o fim da Jovem Guarda, mas não da carreira de Wanderleia Ela foi a menina dos olhos da Jovem Guarda Na década de 60, comandou um programa na TV Record ao lado de Roberto e de Erasmo Ganhou diversos troféus Roquete Pinto e marcou uma época A cantora Wanderleia amadureceu, mas jamais perdeu a ternura Pare agora Senhor juiz Pare agora Por favor Pare agora Senhor juiz Seguindo os passos dos Beatles, a turma da Jovem Guarda fez filmes E lançou produtos que iam de roupas a bonecas Em 68, Wanderleia foi protagonista de Juventude e Ternura E em 70, contracenou com Roberto e Erasmo em Roberto Carlos e o Diamante Corde Rosa Também fez peças de teatro No programa Show do dia 7 da TV Record Ela participou de uma versão cômica do clássico Branca de Neve Um dia encontrarei o amor com que sonhei O meu príncipe eu sei que virá E pra sempre comigo estará Feliz meu coração As aves cantarão E os sinos também virão Anunciar Sem tanto meu amor chegar Feliz meu coração As aves cantarão E os sinos também virão Anunciar Sem tanto meu amor Chegar Com um jeito próprio de dançar Wanderleia lembra que ela mesma criava suas coreografias Que faziam muito sucesso Quando aconteceu o advento da televisão Eu achava que era visão Então eu queria encher a câmera Você queria encher a tela Aí eu comecei a inventar os movimentos Apesar da amizade de mais de 40 anos Que une Wanderleia, Erasmo e Roberto Os três nunca gravaram discos juntos Alguns episódios marcaram a vida pessoal da cantora O acidente que matou o filho ainda pequeno na piscina de casa Foi o mais trágico e avassalador de todos Wanderleia só conseguiu gravar uma música em homenagem a ele 20 anos depois O meu filho é tão bonito Seu sorriso de criança Enche meu coração tristinho De amor e de esperança Eu sei Um dia ele crescerá De vida me perguntará Eu lhe direi que é só sentir É só amar Tudo vibra, tudo gira A natureza tudo gera Meu filho hoje ainda menino Semente que eu plantei na terra Eu sei Um dia ele crescerá Onde vida me perguntará Você é igual até o céu e o mar O meu filho é tão bonito Seu sorriso de criança Enche meu coração tristinho De amor e de esperança Eu sei Preciso urgente lhe falar Da harmonia do universo A terra continuará Girar, girar Tudo gira, tudo gira O sol permanecerá O sol permanecerá O sol permanecerá Tudo gira, tudo gira O amor sobreviverá Tudo gira, tudo gira A terra continuará Gira, gira Tudo gira, tudo gira O sol permanecerá Tudo gira, tudo gira Tudo gira, tudo gira O amor sobreviverá Tudo gira, tudo gira A terra continuará Gira, gira Gira, gira Gira, gira Mas hoje, Wanderleia tenta fugir do estereótipo da rebelde romântica da jovem guarda Embora o público goste de ouvi-la cantando velhos sucessos, ela quer se livrar da imagem de ternurinha Frequentemente convidada para programas de auditório, a cantora costuma fazer apresentações performáticas, esbanjando energia e muita simpatia Gira, gira Gira, gira Hora espanhola Apresentações coverage O周vo Music Gira Hora yeah Con fasten Italo Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Além de ter divulgado a Jovem Guarda, Wanderleia se orgulha de ter sido a precursora de uma função curiosa, a de madrinha de bateria. Você já foi madrinha de bateria? Já te mostrei a minha foto de madrinha? Eu fui a primeira madrinha de desfile, porque eu fui desfilar... Essa aqui que trouxe... Como assim, você foi a primeira madrinha de desfile? Primeiro, porque é o seguinte, eu como ia fazer esse desfile, isso aqui foi o que em 70, 72, por assim, eu achei que como é que eu podia estar desfilando e ouvindo a bateria lá longe, eu falei com o carnavalesco, falei não tem condição, ele falou assim, então eu vou te colocar num local especial, onde ninguém é um local onde... Exclusivo Exclusivo, na frente da bateria E aí? Então foi na frente da bateria do padre Miguel Quisera ter a coragem de dizer Como é grande meu amor Mas não sei o que acontece Minha voz desaparece Quando a teu lado estou E eu procuro ir disfarçando É sorrindo ou cantando Mas por dentro eu estou Chorando Nem mesmo o céu Que a todos vai sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar Só por não saber falar Só por não saber falar E sozinho eu te chamo Bem baixinho reclamo Que vontade de dizer Te amo Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Que a todos vai sonhar Nem mesmo o céu Conseguem me inspirar Conseguem me inspirar Conseguem me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber Só por não saber falar Só por não saber falar E sozinho eu te chamo Bem baixinho eu reclamo Que vontade de dizer Te amo Te amo Te amo Como eu te amo Te amo Te amo O programa de hoje fica por aqui Até o próximo Record News Jornalismo 24 horas de plantão Não chore mais Pra mim Não sou Cada vez Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Não chore mais Não chore mais Enfim Não chore mais Não chore mais Meu bem Então, vamos lá.